Continuando, então, para português, páginas 126 e 127, leia a carta abaixo. Recife, 8 do 4, 4 meses de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Número 4, 2019. Cara Ana Maria Machado, como vai passando? Escrevo para agradecer a visita que a senhora fez ao terceiro ano do Liceu de Recife na última semana e dizer que cada vez mais gosto de seus livros. Mas os meus preferidos são Menina Bonita do Laço de Fita e Bisabia Bisabel. Olha lá, vocês têm esse livrinho para ler da Bisabia Bisabel, né? Sabe o que eu descobri? Me chamo Isabel porque mamãe, quando estava grávida de mim, leu seu livro para os alunos dela. Gostou tanto da personagem e da história que resolveu me nomear Isabel. Junto com esta cartinha, mando um desenho meu para guardar de recordação. Ele fez parte da atividade que fizemos após a sua visita como forma de guardar na memória. Fiz um para mim e lhe dou o outro. Seria uma alegria receber uma resposta sua. Dê um beijo na Bia, na Bisabia e na Bel. E um beijo e um abraço para a senhora, Bel Soares. Gente, olha aqui. Vocês acham que ela usou uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Ela usou, cara Ana Maria Machado, senhora, né? Então, ela tratou um beijo e um grande abraço para a senhora. Se você leu essa carta, você percebeu como ela usou as palavras dela, né? Uma forma, foi muito formal a carta dela. Agora, se fosse uma amiga, né? Ela não chamaria de senhora, chamaria de você, de miga, né? Essas linguagens informais. Bom, complete o quadro de acordo com a carta. Qual a finalidade da carta? O que é a carta que ela escreveu, ela quis passar? O que ela quis com essa carta aqui para falar com a cara Ana Maria Machado? Opa, aqui não. Vai mostrar todas as respostas, depois eu coloco. Né? Quem é o remetente? O que é remetente? Quem escreve a carta. Quem é o destinatário? O que é destinatário? Quem recebe a carta. Para quem foi destinado a carta. Qual é a data em que foi escrita essa carta? Como que é a despedida? Vamos lá? Então, ó. Qual a finalidade da carta? Agradecer a visita que a autora Ana Maria Machado fez ao colégio, né? Do Liceu de Recife. Quem é o remetente? Quem escreveu a carta? Quem assinou a carta? Abel Soares. Quem é o destinatário? Ana Maria Machado. Qual foi o dia em que a carta foi escrita, ó? Foi escrita no dia 8 de abril de 2019. Como que é a despedida? Ó, despedida, ó. E um beijo e um abraço para a senhora. Complete cada coluna com seis palavras que pertencem ao grupo indicado. Então, vocês vão vir aqui na carta, ó. E vocês vão escolher quaisquer palavras que vocês quiserem. Vocês vão colocar aqui, ó. Todas que vocês acharem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis palavras monossílaba. Só tem uma sílaba que não se separa. Então, você vai vir aqui, ó. Certo? Quais vocês quiserem. Seis palavras de sílabas que tenham duas sílabas, por exemplo. Ó, foram colocados exemplos aqui, ó. Já, cá. Tem duas sílabas. Já, cá. A outra. Cá, zá. Duas sílabas chamamos de de sílaba. Então, você vai lá no texto. Escolhe aqui, né? Seis palavrinhas de sílaba. E seis palavrinhas trisílabas. Que tenham três sílabas. Ó, coloco um exemplo aqui, ó. Fós, foro, já, né, lá. Tudo três sílabas. Então, você vai lá na cartinha. E escolha seis palavrinhas trisílabas. Eu coloquei aqui modelinho, tá? Então, você vai colocar quais você quer. Porém, eu coloquei um modelinho aqui, ó. Não precisa ser as que eu coloquei, tá? Pelo amor de Deus. Só coloquei pra vocês saberem, ó. Que, ve, são, me, um, fiz. De sílaba, ó. Como, cada, laço, mando, forma, fita. Tudo eu tirei lá da cartinha, ó. Passando, menina, bonita, descobri. Est, tá, vá, gra, vida. Então, aqui também. E essa aqui, vocês vão fazer, tá? Escolha duas frases com uma palavra polisílabacada. Escreva, desculpa, escreva duas frases com uma palavra polisílabacada. O que que é a palavra polisílaba, professora? Que tenha mais de três sílabas. Então, por exemplo, ó. Vou voltar lá na história. Vamos olhar aqui, ó. A palavra preferidos, ó. Tem, ó. Pre-fe-ri-dos. Tem quatro sílabas. Se ela tem quatro ou mais sílabas, ela é polisílaba. Então, eu faço de conta que eu escolhi preferidos. E aqui, ó. Escolhi outra palavra, ó. Per-so-na-gen, ó. Per-so-na-gen. Também tem quatro sílabas. Então, eu venho aqui e vou escrever duas frases. Uma frase com a palavra preferidas. Uma frase com a palavra personagens. É um exemplo. Você vai escolher as palavras que você quiser. Tá? Lá do texto. Eu dei só um exemplo pra vocês. Vamos agora começar a unidade quatro. Hoje é dia de feira. Tô vendo aqui onde nós paramos. Hoje é o dia de feira. Olha aqui, ó. Nós temos dois tipos de feira. Feira de livros. Feira de frutas e legumes. Essa daqui eu acho que vocês já foram, né? E eu acho que vocês nem foram muito por causa das frutas e dos legumes. Eu acho que vocês foram mais pra feira pra comer o pastel. Que é uma delícia, né? E aqui é a feira de livros, ó. Pessoal, aqui tem vários livros, né? Tem livros aqui muito antigos também. Livros atuais. Eles fazem uma feira. E aí eles acabam vendendo por um preço bem menor do que se fosse na livraria. Porque são livros já usados, né? Já foram lidos. Olha aqui. Observem aqui outra foto, ó. Aqui é uma feira de quadros. Estão vendo? De pinturas. Olha que lindo. Não tem aqui o nome do lugar que tem essa foto. Mas em São Paulo tem muito dessas feiras aqui, ó. De quadros. Mais lindo que o outro. E aqui, ó. Se você observar, é uma feira de móveis. De objetos antigos. Então nós temos quatro tipos de feira. Feira de livros. Feira de alimentos. Feira de quadros. Feira de antiguidades. De coisas antigas. Página 130 e 131. Leia a tirinha de Antônio Cedras, criada pela turma do Chachado. Nela, a personagem principal é a Marieta. Marieta é essa menininha aqui, ó. Vamos, mãe! Estou ansiosa para irmos à feira. Mas em casa não está faltando nada, filha. Que tipo de alimento quer comprar? E aí, a Marieta leva a mãe dela. Do tipo que abastece a alma. Do tipo que abastece a alma. Olha lá. Feira de livros. Olha onde ela estava levando, né? Ela estava levando. Não era para abastecer a barriga dela, que ela estava com fome. Não, mas sim a inteligência, né? Quando a gente lê, a gente viaja na leitura. A gente aprende muito com a leitura. Por isso que é muito bom. Porque a professora sempre fala para vocês lerem bastante. Quanto mais a gente lê, mais a gente sabe. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. São muitos conhecimentos. Então, por isso que esse alimento, que ela fala aqui, que abastece a alma, né? Porque isso daqui faz tão, ler faz tão bem para a gente. Olha lá. Conheça o artista. Quem é o artista? Que criou essa história aqui. O Antônio Cedras. Que criou essa tirinha aqui, né? O dono da Marieta. Ó, Antônio Luiz Ramos Cedral. Ele já faleceu em 2014, nasceu na Bahia. Quando criança, ele gostava de ler gibis nacionais e internacionais. Criou a Turma do Chachado e ganhou seis vezes o mais importante prêmio de histórias em quadrinhos. O HQ Mix. HQ quer dizer história em quadrinhos, tá? Agora, observe a reprodução da tela. Essa tela chama Artesanato de Aracaju. em estilo naif, da pintora Ana Denise. Então, olha só. Olha aí o quadro que essa pintora fez. Ela usou para pintar acrílico, ó. Tá vendo? Ela fez, pintou essa obra de arte muito bonita, né? Naif. Prô, o que é naif? Olha aqui, ó. Ó, naif, né? A palavra de origem francesa significa ingênuo. Ela é usada para falar de um tipo de arte em que as principais características são as cores fortes e os traços simples. Então, se você vê, ó, é uma tela bem colorida, com cores muito vivas, né? E tem traços simples. São desenhos simples que aparecem aqui. Então, olha aqui, ó. Conheça a artista. Dona Denise. Qual artista? A dona dessa obra aqui, dessa tela. Então, nós temos duas obras, ó. Nós temos aqui a Turma do Chachado, que é uma tirinha feita pelo Antônio Luiz, que é o dono dela. E nós temos aqui a tela pintada pela Ana Denise. Ana Denise é essa mulherzinha aqui, ó, com essa senhora, né? Ela é viva ainda, ó. Não tem um ano de falecimento, senão ela é viva. Ana Denise na ceunha da Caju, lá no Sergipe. Desde os 13 anos, viu nas cores as formas da cultura popular, um espaço para manifestar sua arte. A artista retrata em suas pinturas temas populares, cenas domésticas, trabalhadores de ruas e temas ligados ao mercado de artesanato de Aracaju. Então, tudo que ela faz aí, ela coloca um pouquinho aí da cidade de onde ela mora, né? Que ela nasceu em Aracaju. Então, eu coloquei aqui, só para não ter que ficar voltando a tela toda hora, eu coloquei aqui os dois, as duas obras. Tanto a tirinha como a tela pintada, a obra pintada pela Ana Denise, tá? O que nós temos aqui, ó, é só conversa, não precisa escrever, tá? Mas olhando aqui, ó, o que a gente vê de semelhante entre a tirinha e a obra? Tá, professora, eu vejo cores, eu vejo o assunto, que é feira, né? Aqui é uma feira de livros e aqui é uma feira de antiguidade, de coisas da região, né? Nem da antiguidade, mas da região lá de Aracaju. Então, as duas são uma feira, as cores, né? Bom, você já leu história em quadrinhos? Vocês já leram, porque vocês leem direto na sala, né? O que mais chamou sua atenção? A história, os personagens, o humor, né? Então, assim, tem gente que gosta do tipo da história, da história em quadrinhos, tem gente que gosta muito dos personagens, tem gente que gosta muito do humor, tem muitos quadrinhos engraçados, né? Que a gente lê e dá risada, às vezes a gente ri sozinha. Você conhece autores de histórias em quadrinhos e ilustradores? Cite pelo menos um nome profissional desta área que você conhece. Muitos aqui conhecem o Maurício de Souza, que é o, né, o criador da Turma da Mônica. Você já visitou algum museu? Qual era o nome dele? O que chamou mais sua atenção? Então, aqui, será que vocês já visitaram algum museu? Aí, aí, é um de vocês que vão me falar, certo? Observe a reprodução da obra de Ana Denise para responder as perguntas. Qual obra? Essa daqui, ó. Qual é o lugar representado pela artista na obra? Quais são os elementos da imagem que justificam sua resposta? Aí vai aparecer a resposta toda. Ó. Qual é o lugar representado? Lembra que ela falou, ó? Vou voltar aqui, ó. Que ela gosta de representar o quê? O artesanato de Aracaju, né? Você acha que essa cena acontece na área rural ou na área urbana? Por quê? Aqui, ó. É uma resposta pessoal. Resposta pessoal é o que você acha. Então, não vai ter uma certa, não vai ter uma errada. Se você achar que essa obra aqui acontece na área rural, que é no campo, você vai colocar lá, área rural. E por que você acha que é na área rural? Se você acha que essa obra, essa feira aí, está acontecendo na cidade, na área urbana, que é a cidade, você vai escrever lá, área urbana. E por que você acha que é a área urbana? Então, aqui a resposta é pessoal. Observando a imagem, prestando atenção às cores e à combinação dos desenhos, o que você sentiu? O que você sente olhando para essa obra de arte aqui, observando os desenhos, as cores? Também é uma resposta pessoal. É o que você sente. Agora o três, ó. Depois eu ponho a resposta. Releia a tirinha da turma do chachado e observe a tela. Então, a gente vai ter que fazer os dois, ó. Releia e observar, ó. Mãe, vamos mãe, estou ansiosa para irmos à feira, mas em casa não está faltando nada, filha. Que tipo de alimento quer comprar? No tipo que abastece a alma e levou ela para a feira de livros. Então, a gente vai ter que olhar aqui e olhar aqui para responder essa próxima. Ah, qual é a diferença entre as feiras apresentadas na tirinha e na tela? Ó, diferença. Aqui é a feira de livros. Aqui é uma feira de artesanato, né? Que outro tipo de feira você conhece? Quem é que já foi em feira de alimentos, né? Para comer pastel? Tem gente que já foi em feira de livros. Tem gente que já foi em feira de carros. Tem exposições de carros que chamam muito, chamam de feira. Tem vários tipos de feira, de feiras. E aí você vai ter uma resposta pessoal também. Mariene, Marieta, entende que os livros são alimentos para a alma. Qual é o sentido dessa ideia? O que quer dizer aí alimento para a alma? Falei lá no comecinho, quando eu estava explicando. Vamos ver a resposta? Olha, qual é o lugar apresentado pela artista na obra? Uma exposição de artesanato. Quais elementos da imagem justificam sua resposta? Então lá, tem exposição de tecido, de instrumentos musicais, peças de vestuário. São peças de roupas, quadros. Então aqui, tem tudo isso. Quadros, peças de roupas, artesanato, tá vendo? Enfeitos. Você acha que essa cena acontece na área rural ou na área urbana por quê? Coloque sua opinião. Observando a imagem, ó. Essa resposta é individual. Cada um tem a sua. Então também é sua opinião, tá? Qual a diferença entre as feiras? Ó, a feira da tirinha de livros. A feira da tela de artesanato. Que outros tipos de feiras você conhece? Coloque sua opinião. Você que sabe qual outro tipo. Ah, professora nenhuma. Então coloca nenhuma. Marieta entende que os livros são alimentos para a alma. Qual é o sentido dessa ideia? Marieta considera os livros tão importantes para a alma quanto o alimento para o corpo. Eu acho que é muito importante. A 134, ó. Releia a tirinha novamente e responda as perguntas a seguir. Letra A. Uma das características dos quadrinhos é explorar elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal mesmo para a linguagem verbal? É a escrita, né? São os balõezinhos com a escrita. E a linguagem não verbal são os desenhos. Então, nas histórias em quadrinhos nós temos, tem histórias em quadrinhos que só tem linguagem não verbal, que são só desenhos, que a gente consegue entender pela sequência dos desenhos. Tem histórias em quadrinhos, são os dois. Tem a linguagem verbal e a oral. A linguagem verbal e a não verbal. Como as imagens mostram a empolgação de Marieta com a ideia da feira? Olha lá. Olhando aqui no desenho, como que você sabe que ela está empolgada? Que ela está feliz, empolgada? Vou pôr aqui, ó. Marieta parece sorrindo, olhos arregalados e parece correr para mostrar a feira para a mãe. É assim que ela se mostra empolgada com a feira. A obra de arte usa a linguagem não verbal para expressar ideias. Quais são os elementos do quadro que podem caracterizar as situações abaixo? Circule-os na obra de acordo com a legenda e dê por escrito. Então, você vai fazer isso lá na obra, ó. De vermelho. Você vai circular de vermelho as peças de decoração. Então, você vai aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui na obra, ó. Todas as peças que forem decoração, ó. De decorar o lugar. De decorar? Enfeitar os lugares. Você vai circular de vermelho. Ó, bonequinho de artesanato, quadros, toalhas, mesa, tecilhos, garrafinhas decoradas, etc. Os brinquedos. Bonecos, instrumentos musicais, carrinhos de madeira e pião. De azul. Vai lá circular de azul. Pode ser de canetinha, não tem problema. De verde. Peças de vestuário, chapéu e bolsas que tinham lá. E a letra C. O que mais chamou sua atenção na tela e por quê? Certo? Uma resposta pessoal. Então, aqui você vai lá circular na obra. Pode ser de canetinha ou lápis de cor com as cores indicadas. E vai escrever aqui o que você circulou. Tá? Página 135. Você já colocou mais comida num prato do que conseguia comer? Tenho certeza que às vezes as mães fazem isso, né? Não são nem vocês. Às vezes a mamãe coloca um monte de comida aqui e você não aguenta comer. Às vezes a mamãe põe um pouquinho de comida e você acaba repetindo, né? Na sua casa, alimentos já estragaram porque ninguém consumiu em tempo? Às vezes acontece, né? De estragar uma fruta, alguma coisa, porque a gente acabou não comendo, né? Saiba que ações como essa colaboram para o desperdício de alimentos. Então, a gente tem que comprar o que a gente vai comer, né? Nunca ficar desperdiçando. Colocar no prato só aquilo que a gente vai comer também. Não adianta, isso encheu que eu posso repetir, né? Eu posso pôr um pouquinho e repetir mais um pouquinho. Agora, às vezes acaba colocando um montão de comida e eu acabo não comendo. Então, é melhor repetir do que sobrar no prato e você acabar jogando fora. Sabendo que nós temos tantas pessoas passando fome. Ó, o que fazer para evitar que eles parem no lixo? Veja algumas sugestões. Durante as refeições, não se distrair em conversas ou com a televisão. Então, na hora da gente se alimentar, é uma hora sagrada. É uma hora de agradecimento pela sua comida na mesa. Então, a gente tem que desligar a TV, a gente tem que não mexer no celular. É um momento da família. É de sentar, de comer, de conversar em família. Então, é um momento só de vocês, né? Tem muita gente que não tem como fazer isso. Porque o papai e a mamãe trabalham à noite, né? Mas aí vocês procuram um outro momento. Um café da manhã, um almoço. Ou, não precisa nem ser na mesa. Um momento na sala. Que dá todo mundo junto. Ah, vamos ficar feliz. Não vamos conversar um pouco sobre nós, né? O que nós fazemos no dia. Concentrar-se em colocar no prato somente o que vai comer. O mesmo vale para o lanche da escola. Às vezes tem gente que deve tanto lanche para a escola e dá uma mordidinha na maçã e joga tudo fora. Já vi isso já, hein? Olha lá, só um pedacinho da maçã e joga a maçã fora. Olha, PK, não corta, só um pedacinho da maçã. Não joga tudo fora. Os alimentos como fruta, verduras e legumes considerados feios não podem ter vida mais curta só por esse motivo. Então, a minha fruta está com um marronzinho aqui na pontinha. Ai, não vou comer porque ela está estragada. Não, não está. A gente só bateu ali e machucou ela. Se eu arrancar aquela parte, minha fruta está boa para comer. Quando for à feira, ao supermercado, deve-se comprar esses alimentos se eles estiverem próprios para o consumo, pois seu valor nutricional e sabor serão os mesmos das frutas consideradas bonitas. Aproveitar ao máximo todas as partes do alimento e soltar a criatividade para criar pratos que utilizem a melhor maneira possível. Uma dica quando vocês forem ao mercado é sempre se alimentar antes de ir ao mercado. Quando a gente vai ao mercado com fome, a gente compra o que a gente não deveria comprar. Só bobeira e gasta dinheiro. Então, sempre que você for ao mercado, se alimente antes de ir ao mercado. Tá bom? A família e escola, a boa alimentação é fundamental para o desenvolvimento saudável e completo dos pequenos. Por isso, conhecer os principais nutritivos dos alimentos, bem como a forma de aproveitá-los por inteiro, é uma maneira de incentivar bons hábitos alimentares desde cedos, pautados ou não desperdício. Pesquisem revistas, receitas que ensinem a aproveitar tudo o que os alimentos podem nos oferecer como fontes de nutrientes e escolha algumas para testar em casa. Às vezes a mamãe faz isso, né? Pegar algum alimento, às vezes a casca de algum alimento, em vez de jogar fora, né? Tem gente que pega a casca do abacaxi, em vez de jogar a casca do abacaxi faz suco. Então, tá reaproveitando os alimentos, né? Então, a mamãe geralmente tem costume de reaproveitar coisas que às vezes, em vez de jogar fora, faz um outro alimento. Tá? Isso é muito bom. Ficamos por aqui na aula de português. Beijo! Até mais!